O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que amplia de 35% para 40% a margem de empréstimo consignado para aposentados e pensionistas do INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social. O texto foi publicado nesta quarta-feira no Diário Oficial da União. De acordo com a lei, 5% dos recursos consignáveis devem ser destinados exclusivamente para o saque ou a amortização de despesas do cartão de crédito. A medida vale para operações contratadas até 31 de dezembro de 2021. Após esse prazo, as dívidas do consignado voltarão ao patamar anterior, que é de 35% do salário. O crédito consignado é aquele concedido com desconto automático em folha de pagamento. Outra modificação é que agora a ampliação do percentual também poderá ser aplicada para empréstimos tomados por militares das Forças Armadas, policiais militares dos estados e do Distrito Federal, militares e policiais reformados, servidores públicos estaduais e municipais. Além disso, os bancos poderão aplicar carência de até 120 dias nas novas operações de crédito consignado caso o cliente queira negociar esse prazo maior. Da Rede Nacional de Rádio, em Brasília, Lana Cristina.